Abram, abram os livros de vocês na página 101, 101, antes de a gente fazer a coleção de livros de casa, eu vou dar uma olhadinha nessa página com vocês, deixa eu só botar o livro aqui. Tia, você passou a página 99 para casa? Uhum. Deixa eu lembrar, passei a, eu passei, não, 99 a gente já fez, só 99 não, foi a 102 que eu pedi que vocês fizeram. 99 a gente já tinha feito há muito tempo, antes da prova. Qual é a página, tia? É, vocês vão abrir na página 101. 101? Uhum. Tia, se eu caí do nada é por causa que minha net não está muito boa. Ah, é, e deixa eu perguntar a vocês, porque é bom você falar disso, como é que está a situação aí de vocês, por causa de vocês, tudo bem? Tudo bem, tia, na minha rua alguns portões caíram. É, aqui na minha rua, aqui na rua da frente minha, caiu uma árvore em cima dos fios. Eu fiquei sem luz. Ai, eu fiquei sem luz. Os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos, né, pegaram o tempo. Eu fiquei sem luz até ontem de noite. Eu fiquei, eu também fiz luz até ontem, até o depós-almoço que eu fiquei sem luz. Eu fiquei o dia inteiro sem luz, impressionante. Até 24. Mas tá tudo bem na casa de vocês, né? Tá, tá tudo bem. Ah, o negócio foi feio, né? Gabriel, tu discursos. Eu ouvi ontem algumas fotos, falei, caramba, o que que foi isso? Nunca vi isso na minha vida aí, perto da casa de vocês. Disseram que foi um ciclone, sei lá, alguma coisa assim. Ah, melhor, hein? Que boiteira. Ficou emocionante. Hã? Ficou emocionante. Eu acordei do tipo, onde vou cair no meio. Você passa a me escutar? Não. Vou te escutar. Ô, tia, aqui, tipo, umas duas da manhã, eu tava dormindo. Minha mãe acorda, cara. Por que minha mãe acordou? Não, não. Eu tava dormindo lá da manhã, a minha porta voou. A minha porta voou. Aí tu não sou cair a água dos meus limites. Acordei com a água. Sua porta voou. E... Ô, louco. O que é isso? A porta da baranda. É a anela aberta. Mentira. A tampa da caixa d'água caiu em cima do meu quintal. Caiu quase em cima da minha cachorra. Ela tava lá na hora. Eu pensei que você ia falar que caiu em cima do seu pai, mãe. Vou no segundo pra você que ela fala isso. O que é isso, gente? O negócio é que... O jeito que o José falou, parecia que ia cair em cima de alguém. A minha caixa d'água caiu em cima do meu quintal, por exemplo. Em cima de alguém. Também você não deu nem tempo de terminar de molhar o bico? Posso falar? Não é não, José? É, gente. Gente, olha, sinceramente, eu nunca vi disso não, tá? Mas muito, muito esquisito mesmo que aconteceu. Engraçado, engraçado que de São Gonçalo todo só afetou mais o bairro de vocês aí, né? E o tempo mudou do nada. Aí explica. Como que afetou? Por que que afetou só o bairro de vocês? Que doideira. Graças, deixa eu tentar botar o dia, vou tomar o telas, vou conseguir já. Aconteceu o balcãozinho a cada dia. Não, não, eu não morro em São Gonçalo, não. Eu morro em Maricá. Gabriel, você me mostra que ele mora em Maricá. Que chique, tia. Eu moro em Maricá. Gabriel, você me mora em Maricá. É, não tem nada. Mais de vez em quando, acontecem as paradas sinistras pela aqui também. O negócio ficou meio estranho. Engraçado que São Gonçalo, São Glândia, foi acontecer exatamente aí. Eu vi no jornal que o bairro mais recrutado foi o bairro da escola aí. Paraíso, Porto Novo. Foi esse bairro aí de vocês aí, né? Também morre do Paraíso. Eu acho que foi Gradim, Porto Novo, Porto Velho. Eu acho que fez sal o dia todo. Então, fez um calor, fez um calor danado o dia inteiro. E de madrugada se adorbeiram. Mas, gente, eu vi naquela rua da caminhada, tinha muitas árvores. Muitas árvores arrancadas, assim, pela raiz, assim. Sim, gente, umas três árvores seguidas arrancadas. A árvore, tipo assim, ela não caiu do nada. Ela foi, tipo, arrancada pela raiz. Então, fez um calor. Eu achei que gente, duas horas, três horas da manhã lá na rua da caminhada. Pessoal, meio agoniado, né? Nossa. Você viu? O poder, o poder de Deus, né? O poder da nossa beleza. Bom, crianças, vamos lá. Vocês já estão conseguindo visualizar o livro aí na tela? Tô. Antes de eu aumentar essa graça, antes de eu aumentar essa graça. Ô, senhora. Eu vou aumentar. Ih, ó, tem um animado aí. Tem um pedro de igual, Edith. Nós vamos fazer agora a página 101. É a página que eu pedi que vocês abrissem. Ok. Nessa página 101, tá? Então, a gente começa assim, ó. Listen to two friends talking about movies. Unlikely for boy or different girl, ok? Ouça dois amigos conversando sobre filmes. Escreva D para menina e G para menina, ok? Eu vou ler pra vocês a história, o diálogo entre os dois. E vocês vão fazer aí, qualquer resposta que eu ainda vou tirar. Vocês vão fazer aí nessas fotos aí desses filmes, quem gosta do quê, ok? Vai aparecer pra vocês aí no texto, quem gosta do quê, tá bom? Eu vou ler pra vocês agora. Vamos lá. A história é a seguinte, tá? É um diálogo entre dois amigos. O André e a Kelly, tá bom? Vamos lá. O André fala assim. O que é o seu filme favorito, Kelly? O meu filme favorito é The Book of Life. E aí, André, why do you like this movie? I tell you, I like it because it's very exciting. And it's an animation. I love animation movies. And to you, André, what's your favorite movie? E aí, André? My favorite movie is Alexander and the Terrible, Horrible, No Booty, Very Bad Day. A Kelly, why? Aí, a Kelly, o André. I like it because it's a very funny movie. And I like comedies very much, ok? Vocês entenderam o diálogo entre os dois? Ou vocês já precisam que eu leia mais uma vez? Eu acho que não precisa ler, não. Então, vamos lá. Very good. Agora, vamos ver esse número cinco aí. Qual vocês acham que é o filme preferido do André? E qual vocês acham que é o filme preferido da Kelly? Tá? Vamos lá. Letra A. What are their favorite movies? Então, na letra A. Quais são os seus filmes favoritos, né? Do André e da Kelly? Desse primeiro aqui, gente. É Book of Life e quem que gosta. O Boy ou a Girl? O André ou a Kelly? É romance? O primeiro é o da Kelly. O primeiro é o da Kelly. É o da Kelly. Porque a Kelly disse que prefere. E o segundo, né? É aquele nome grandão, né? É o preferido do André. Ok? Eu não sei que tipo de filme isso aqui, não. Vou até... Ah, não. Eu não tô entendendo. Você tá em que página? 101. Ah, tá. Eu tô na 100. Não, então. É 101, número 5. A 100 a gente fez no sábado. Na aula extra. Estamos na 101. Ok? Olha ali. Think about a movie. Aqui vocês podem... A gente pode fazer... Podem fazer aí rapidinho. Cada um faz o seu. Quem cavar a movie... Quem cavar a movie da Real Life é a Lost and Complete. Ah, não. Falta a letra B. Esqueci. What movies, gêneros, are they? Que tipos de gêneros tem esses dois filmes? Comedy. Comedy? Quem gosta da comédia? Menino ou menina? O André ou a Kelly? André. O André, a letra B. E Animation, que é desenho, né? Também é desenho. É a Girl, a Kelly, ok? Então vamos fazer o número 6 aí, ó. Esse número 6 é legal. Porque vocês podem fazer rapidinho. E eu gostei dessa questão aqui. Olha só. Número 6. Think about a movie that you like a Lost and Complete. Pense num filme que você gosta muito e complete. Acho que vamos botar aqui na primeira linha. A Velvet Movie. O nome do filme que vocês gostam muito. Movie Genry. O gênero do filme. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos gêneros, é só vocês olharem na página 98. E aí estão os gêneros. Ok? E na última, I like it because eu gosto dele. O porquê? Mas eu vou dizer. It's funny. É engraçado. It's an animation. É uma animação. É desenho. It's a thriller. É um suspense. Aí vocês colocam a opinião aí pessoal de vocês. Mas é pra fazer bem rapidinho. Como vocês forem terminando, me avisem por favor. Gente, quando vocês estão fazendo o que eu tô falando assim, pensei que eu tô com ovo na boca, né? É que eu tô com uma dor de dente horrorosa. Eu nem lembro o que é que eu senti dor de dente. Eu acho que... Não sei se eu já tive dor de dente. Mas tô com uma dor de dente horrorosa, horrorosa, horrorosa. Eu normalmente vou ter que ir a uma emergência de um dentista. Eu até com o rosto inchado aqui, tomando remédio. Tá inflamado meu dente, inflamou, não sei como. Enfim, já fizeram o número 6? A gente pode ver aí algumas opiniões? Ou vocês estão pensando ainda no filme favorito? Eu já fiz. Quem tá falando comigo é a Ana? Eu não tô vendo mais ninguém. Tô vendo a tela do livro. É a Ana? Oi. É. Oi, Ana. Você quer falar pra gente a sua resposta, se você quiser, tá? Pode ser. Então vamos lá. Eu coloquei filme favorito, Enola Holmes. Gênero Aventura. E eu gosto porque eu gosto de ver o personagem tendo mistérios pra desvendar. Ah, tá. Estou de bola. Alguém mais quer dar a sua opinião? Gisele, quer falar o que fez? Renan, Gisele, Gabriel, Carol, Rebeca, pessoal. Acaela. Acaela. Lembra, gente? Alguém mais? Não? Se eu for ouviu. Vou deixar só a opinião da Ana, então, hein? Bora lá. Ok, então. Esse número 7 aqui é pra vocês falarem e conversarem entre vocês. Maravilha, porque ele não tá na sala de aula, né? Mas eu vou explicar a vocês direitinho do que se trata. Olha que legal. Tem um diálogo muito legal aqui, ó. Quando a gente quer perguntar pra alguém qual é o filme favorito, né? A gente faz essa pergunta aqui, ó. What's your favorite movie? What's your favorite movie? Qual o seu filme favorito? Ok? Aí a pessoa vai responder, né? My favorite movie is... Meu filme favorito é... Aí você pode continuar desenrolar a conversa, né? Why do you like this movie? Why do you like this movie? Por que você gosta desse filme? Aí a pessoa vai responder. I like it because... Eu gosto... Por quê? Eu gosto dele. Por quê? Aí vocês podem usar informações sobre o gênero, ok? Pra complementar as respostas de vocês. Legal, né? Já dá pra... Dá uma desenraladinha aí. Agora nós vamos fazer a correção do Homework. Eu pedi... Eu havia pedido que vocês tivessem a página 102. A página 102 não tem assim mais nenhuma... Mais tanta novidade. A gente fala aqui de presente simples. A gente vai rever aqui o uso do He, do Xi e do It. Né? Que é onde acontecem as mudanças no presente simples. Mas vamos começar aqui, ok? É... Reading the following excerpts of the synopsis you read. You read. Você leu, né? On page 989. Then, check the correct answers, ok? Leia as seguintes informações, né? As informações específicas, tá? Para assinar as sinopses que você leu na página 99. Então, marque as respostas corretas. Então, aqui nós temos três informações específicas. Mais específicas ainda do que a sinopse, que é o resumo do filme, né? Então, nós temos aqui, falando um pouquinho sobre o filme Coco, ok? It's a movie about a 12-year-old boy who wants to be a famous musician, né? É um filme sobre um menino de 12 anos de idade que quer ser um músico famoso e passou até pouco tempo na televisão. Segundo filme, em A Monster Calls, a boy brings about a gigantic tree that decides to tell stories to him, tá? Em A Monster Calls, que é o nome do filme, né? O menino sonha sobre uma árvore gigante e que decide contar histórias para ele. E a próxima informação é Em Beauty and the Beast, Bella decides to surrender her life to a strange being in exchange for the freedom of her father. Em Beauty and the Beast, né? Que a Bella é fera. A Bella decide surpreender a vida. Surpreender a vida dela, né? Fazer, assim, uma mudança radical na vida dela, né? Com uma atitude estranha, né? Que foi trocar sua liberdade pela do seu pai. Né? Isso aí é em que se baseia na Bella é fera, ok? Bom, letra A, letra A. The highlighted words are... Vocês sabem o que é que é uma palavra? Highlighted? Melhores momentos? Não. Uma palavra que é, que está em highlighted... Highlighted? High, lá... Ó, high é alto, né? High é alto, mas é um alto, assim... Não é alto de estatura. Quando a gente fala que uma pessoa é alta, ou pergunta sobre a altura de uma pessoa, de seres humanos, ok? A gente usa a palavra tall. How tall are you? Quão alto você é? Ok? Tall. Para seres humanos, a gente fala de altura usando tall. Mas, por exemplo, e alturas de prédios, alturas de montanhas, ok? Esse tipo de altura, a gente fala de tall também. How high is that mountain? Qual a altura daquela montanha? Não. Quando a gente fala de altura, de montanhas, de prédios, de tudo que não é ser humano, nós usamos a palavra high, que é essa aqui, ó. Até o H, ó. H-I-G-H. High. High também significa alto, que tem a ver com altura. Só que não é a altura de seres humanos, ok? E lighted? Uma coisa que está lighted, ela está iluminada, ok? Então, ó, highlighted words. As palavras que, no caso, estão em destaque. Ok? As palavras que estão em destaque, nos resumos acima, né? Nas informações acima, nós temos o nome do filme, ok? E as outras, que são o quê? Ó, wants, dreams, sides, sides novamente. As palavras são verbos, ok? São verbos. E não adjetivos, ó. Wants, querendo o verbo querer, dream, sonhar, decide, decidir. Todas são verbos, ok? Letra B, letra B. The S, in these words, indicates, esse Szinho aqui, no wanted, esse Szinho aqui, no vinho, no decide, no decide. Significa o quê, gente? Que os sujeitos são terceiras pessoas do singular. He, she, which. Lembram, nós aprendemos que, no presente simples, quando o sujeito for essas três pessoas aqui, no singular, que sempre andam juntinhos, e she, which, ele e ela, e ele e o it, ou ele ou ela, para tudo que não é ser humano, quando esses três forem o sujeito, um dos três for o sujeito, nas afirmativas, o verbo recebe um S. Lembram dessa regrinha? Sim. Ok. E quando o sujeito não for nem ri, nem si, nem it, como que fica o verbo, gente? Na afirmativa, no presente simples. Quando o sujeito for I, you, we ou they, como que o verbo fica? He, she, it, recebe S. Na forma natural. Na forma natural, velho, good. Não acontece absolutamente nada com ele. Número 2, no número 2, vamos completar esses espaços aí com a forma correta dos verbos, ó. Bom, the sentences below are about the movie Up. Complete them by using the correct verb form. As frases abaixo são sobre o filme Up. Complete-as usando o verbo na forma correta. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos usar aqui todos os verbos no simple present, tá? Todos vão estar no simple present. A gente tem que ver quem é o sujeito. Bom, in the movie Up, when call is a little boy, ri. Então, aqui o sujeito é ri. A gente acabou de ver que para ri, she, it, e é uma frase afirmativa. Para ri, she, it, nas afirmativas, o verbo recebe S. Então, eu tenho entre parênteses o verbo meet, que é encontrar, conhecer, ok? Vai ficar meet, ganhou um Szinho. Letter A, ok? Letra A, ok? Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Letter B. After L, bom, o verbo é die. Die significa morrer, ok? Então, olha só. Quem é o sujeito aqui? L. Ok? L. L. L é o senhorzinho, não é? O L. Me lembrem aí. L não é o senhorzinho que amarrar tudo no balão? A casa? As coisas dele? Vocês lembram? Não, eu acho que o nome dele é Carl. É o Carl? L não seria a esposa dele? Deixa eu ver aqui. Eu não assisti esse filme, não é o que eu falei com vocês? Ah, é verdade. A L é o item. Parecida. Então, vamos lá. L é ela. Ela é she. O verbo die, a gente sabe que existe e recebe S, ok? Então, die, guys. Depois que L morre, Carl, ó, terceira pessoa, he, 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 o verbo é refuse. Refuse é recusar, ok? Refuse é recusar. Então, o verbo simples, ok? Um S no final. Carl refuses, a gente fala só o S, que é uma afirmativa, né? To let his house be replaced by skyscrapers. Então, depois que a L morre, o Carl se recusa a permitir que a causa dele seja substituída por arranha-céus. Arranha-céus são prédios imensos, né? Ok. Let us see. One day he, 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 a gente já sabe o que é he. Então, o verbo vai receber uma mudança. O verbo é thai. No sábado, eu expliquei pra vocês o que significa thai. Vocês lembram o que significa thai? Amarrar. Amarrar. Aham. Então, recebeu um S, né? Porque é uma frase afirmativa. Então, one day, vitais, né? Thousands of balloons to his house. Um dia, ele amarra milhares de balões à casa dele, né? And, ó, go. O sujeito continua sendo ele, né? Go. Quando o sujeito é riche ou riche na afirmativa. E o final é O, a gente coloca S. And goes to paradise falls. A place he and Ellie dreamed of visiting. Visiting, né? E vai, né, para paradise falls. Quedas do paralíso. Um lugar que ele e a Ellie sonharam em visitar. Ok? Little D. Little D. Russo. Russo. Unintentionally, ao verbo join, juntar, juntar, ok? Tal, unrestrict, russo, é, sem nenhuma intenção. Ó, intentionally, é intencionalmente. Se você bota o one aqui na frente, você tá usando a forma, meio que, o sentido oposto dessa palavra. Então, o que não é, o que não aconteceu intencionalmente, aconteceu sem nenhuma intenção. Ok? Então, o verbo join, como sujeito russo, a gente bota um Szinho simples. Ok? É afirmativo. Então, russo, unintentionally joins. O russo, sem intenção nenhuma, se junta ao call nesta viagem. Ok? Letter E, letra E. Bom, nesta jornada, né, eles encontram pássaros muito, muito coloridos, né, que não voam, flightless, que não voam, que russo, russo, né, nem, nem, né, chamou de Kevin, esse pássaro que não voa, o Kevin, o, 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 o russo, chamou de Kevin, deu o nome a esse pássaro. Ok? Então, name, name is, ok? Anna dog e um cachorro que o que? Usa. Wear é vestir ou usar. Ok? Como? A gente está falando do dog, dog é it, então o verbo recebe S. Que usa, né, a special collar, um colar especial, that's, allows, allows quem permite, quem permite a ele, ao cachorro, a it, né, então, alô, levo essa, that's allows him to speak, que permite, é, a ele falar, que permite, permite que ele fale. Care F, after, after leaving, a lot of adventures, they go back to the city, then, you will show, receive, receive significa, recebe, ok? Recebeu. A melody, bet, for a city, assist, assiste, the elderly. Depois de viver, muitas aventuras, né, eles retornam para a cidade. Então, o rucho, né, receive, como o sujeito é rir, receive termina com e, a gente bota um szinho, que a frase é afirmativa, o rucho recebe, o rucho recebe um mérito, né, tipo uma medalha, uma homenagem, né, de mérito, por ajudar os mais velhos, é o do ali, as pessoas mais idosas, Então, esse foi o dever de casa, todo mundo conseguiu fazer a correção? Consegui. Consegui. Vamos lá. Próxima página. Opa. Deixa eu voltar aqui. Número 3. Read the review below and answer the questions. Leia a revisão abaixo e responda as perguntas. Gente, aqui tem um pequeno, um pequeno, um pequeno sinopse também, né, desse filme chamado Mirror Rabbit. Alguém já viu esse filme, gente, já assistiu esse filme? Eu não assisti. Nem eu. Nunca vi. Isso que eu vou falar, sinceramente, nunca. Eu também nunca vi não, tia. Eu não assisti e nunca nem ouvi falar nesse filme Mirror Rabbit. Ok? Bom, a história é a seguinte, né, Mirror Rabbit is a live-action computer-animated movie adaption of Beatrix Potter's classic tale. The movie, directed by Will Gluck and realized on February 9, 2018, tells the story of a rebelious rabbit that doesn't give up trying to sneak into a neighborhood's vegetable garden. Does Peter worry about his family and friends? Yes, but he doesn't always make the best decisions and, consequently, Gag gets into some trouble. It's a funny movie and a perfect family entertainment. Bom, alguém entendeu alguma coisa da história que eu quero ajudar a traduzir? O Peter Rabbit é o que? É um filme de que? De ação, né? E o que também? Animada, animação computada? Computação animada, isso aí, na verdade, é uma adaptação, né? De ação e computação animada, né? Quem é o autor? Ó, Beatrix Potter, né? Na verdade, é um clássico, é um conto, tale é conto, né? É um conto clássico dessa autora aqui, Beatrix Potter, ok? O filme é dirigido por quem, gente? Will Gluck. O Will Gluck. E foi filmado, né? Foi feito, no caso, quando? 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 O filme foi rodado, filmado? Hum? Ó, dia 9 de fevereiro de 2018, né? E sobre o que é o filme, gente? Quanto a história de o quê? Quem que é a rebelde aqui na história? De um coelho, coelho rebelde, que não desiste, vivante é desistir, tá? Que não desiste, to sneak into neighbors, neighbors, vegeta, bogado, ó, ele não, ele não desiste, ó, sneak into, entrar escondido em algum lugar, ó, ele não desiste de tentar entrar escondido na plantação, no caso, na horta, né? Do vizinho, né? O Peter se preocupa com sua família e amigos? Sim, mas ele nem sempre toma as melhores decisões. Consequentemente, fica em apuros, né? Gets in some trouble, get in some trouble, ficar em apuros. Bom, é um filme engraçado, e é um divertimento perfeito para a família. Ok? Vamos lá, vamos fazer aí o What's the Title of the Moodle, gente? Qual o título do filme? Eu vou deixar vocês, vou dar cinco minutinhos para vocês fazerem, tá? O número três e o número quatro. Aí a gente corrige, tá bom? Eu vou até diminuir aqui para vocês. Morrei mesures para o vamos lá, passa, por favor. Por favor. E aí Gente, enquanto vocês fazem Essa atividade aí Antes que a gente começar a correção Deixa eu lembrar vocês, não esqueçam Quem não acessou a minha plataforma Fazer a atividade Que está lá do sétimo ano Para complementar A pontuação de vocês do simulado Bete falou com vocês no sábado Já estou Falou Uma coisa Aquilo ali tem que imprimir Ou é para copiar no caderno? Pode copiar no caderno Pode copiar no caderno? Pode Mas assim que você faz na plataforma A sua pontuação vai ficar Guardada lá Aí o tio Gil vai tirar um Tipo um Um controle, né? De notas Aí vai sair a pontuação de todo mundo Aí o tio Gil vai dar para a gente Nós vamos somar A nota de vocês, ok? Bom O tio Gil vai fazer uma lista Com o nome de quem já fez Porque eu não sei se eu fiz ou não fiz Então Estou esperando que surgiu Passar essa lista para a gente Ah, provavelmente sim Quem acertou Quem acertou Você não lembra que você fez? Eu acho que eu fiz Mas eu não estou lembrando agora O tio, eu já fiz Só que aqui está como se eu não tivesse feito Então eu não vou fazer de novo É, então Quem está em dúvida Entra lá e faz de novo Não, é Eu lembrei de fazer Eu pensei que tivesse passado outro trabalho Sem ser Não, não, não É só aquele que está lá na plataforma Ok? Bom Tia, o meu Eu enviei Só que parecia depois Que eu não tinha feito Então você entra lá e faz de novo Está confirmado Não, José Lembra que a tia Camila tinha falado Que é porque fica até uma data E se você entrar Tem como fazer de novo Mas o senhor já foi enviado Ah, eu tenho jeito Valeu, mano Obrigado Mas por via das dúvidas, né Sei lá Bom Deixa eu É porque está aberto ainda Bem lembrado Vocês estão tendo acesso a ele ainda Bom Vamos começar a correção Então aqui de lagarzinho Vou tentar aumentar aqui Ok Letter A What's the title of the movie? Qual é o título do filme, gente? Peter Labbertoon Ok? Eu ia falar isso, mas Vocês sabem Que nome é esse? Peter Em português Por coincidência Alguns nomes próprios Que a gente tem Pedro É Pedro Alguns nomes próprios Porque às vezes Vocês ficam assim Às vezes tem alguém Que fica assim Professora Como que é meu nome em inglês? O que é meu nome em inglês? Não existe isso Nossos nomes São Como são Em qualquer parte do mundo O que vai mudar É o jeito Como as pessoas pronunciam Ok? Vocês imaginem um coreano Falando Gabriela Eu sou Gabriela Oi Mas Não, porque como se Vem no Brasil Vê como Pedro Coelho? Não, não, não Não A intenção deles Não foi usar o nome Pedro A intenção deles É usar o Peter mesmo A gente que sabe Que aqui no Brasil O Peter É Pedro Alguns nomes Alguns Muito poucos Ok? Em relação À quantidade de nomes Que existe Muito poucos A gente consegue Traduzir Tipo John John Que é o João Amélie Que é a Maria Ok? Por aí vai Mas tipo assim A imensa A imensa parte dos nomes A maioria dos nomes É o nosso próprio nome mesmo Ok? Não fiquem com isso na cabeça não Let it be What generally is it? Que gênero é, gente? Tá bem no começo, né? It's a live action And a computer animated movie É um filme de ação E computação animada Ok? Let it see Who directed this movie Quem dirigiu esse filme Will Gluck Ok? Let it see What is this movie Based on Esse filme é baseado em que? Né? Então também tá lá no texto It's based on a classic tale By the British author Beatrix Potter Ok? É baseado Num conto clássico Da escritora britânica Beatrix Potter Ok? Posso subir? Um pouquinho? Tá de tiro Bora lá então Vamos continuar Number four Observe The Observe Observe Mabel's Vegetable Garden E a segunda Segundo quadrinho Yes But He doesn't always make The best decisions Então a primeira Ó Um coelho rebelde Que não desiste De tentar Invadir A horta Do vizinho Né? Vegetable Garden Gente Jardim de De vegetais Legumes Verduras Isso é o que? Uma horta Né? E aqui Sim Mas ele nem sempre Toma as melhores Decisões Ok? Então vamos ler aqui Letter A These sentences Are In her Essas frases Que estão em negrito Elas estão o que gente? Na afirmativa Negativa Ou interrogativa? Negativa Negativa Porque na afirmativa Nós vimos agora Na correção do último exercício Que não existe Nem o doesn't Nem o don't Quando nós dizemos O don't E o doesn't É que nós estamos Transformando O presente simples Na forma negativa Ok? E quando nós vamos Fazer a interrogativa No presente simples Quem ajuda a gente? Os auxiliares Que a gente pede ajuda Para construir Do e does É o do e o does Very good Ok Lembrando Que quando nós usamos A forma negativa E interrogativa Observem que o verbo Fica sempre Da forma natural O verbo só recebe S Na afirmativa Do simple present Ok? Quer a be How do you know that? Como é que você sabe disso? Primeira opção Because the verb Have E E E E Or I E E E Porque os verbos Têm s Es Ou I Es Não É a segunda Porque doesn't The contraction Of does not Makes a negativa A gente acabou de ver agora Porque o doesn't E é a junção É a contração Do does Mas o not Faz Constrói Negativas Ok? Podemos passar Para a próxima página? Sim Vamos lá então Page 104 Página 104 Vamos lá Vamos começar Essa página aqui Gente Eu lembro Que eu pedi Que vocês fizessem em casa Vocês fizeram a página 104 Em casa? É importante Que vocês me respondam isso Ela está feita? Eu esqueci Eu esqueci de fazer Então tá É isso que eu quero Quero saber de vocês aí Eu também Eu não fiz não Tudo bem É isso que eu quero saber Quero saber de vocês A sinceridade O que nós vamos fazer então? Para eu não dar resposta a vocês Que essa parte Essa página é bem importante Tá? Essa parte aqui Essa página Eu vou pedir a vocês Que façam Para mim Para a próxima aula Pode ser? Mas não pode esquecer Tá bom Eu não vou esquecer não Então Porque para eu Para eu não ficar corrigindo Só dando resposta Para vocês É preciso que Hajam dúvidas Tá? É preciso que as dúvidas Fujam Para que a gente possa Tirar na hora da correção Se eu ficar só Passando a resposta Aí não vai ter graça nenhuma Vocês não vão Conseguir aprender Muita coisa Ok? Então Eu vou deixar Um dever de casa Para vocês Essa página Quero que vocês façam Por favor Não esqueçam Tá? Não esqueçam Essa página é importantíssima Vou deixar a página 104 E vou pedir a vocês Que façam A página 107 Também Tá? 107 Também É Homework Viver de casa Por favor Façam É Pelo também Que vocês façam É Façam mesmo Ah não 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 Podem fazer mais Façam também A 110 A senhora tem bastante Provisão Ok? 110 A partir da 110 É só revisão Façam 110 Façam 111 Tem uns deverizinhos Legais Para vocês se distraírem 112 E 113 Ok? Todos anotaram as páginas Do dever de casa? Hum? Alô deitinho Alô deitinho Alguém poderia repetir Para mim Quais são as páginas Do dever de casa Do homework? São 104 São 104 Isso aí 104 111 Não, não Tem onde? 107 Ah, 107 também 107 104 107 Aí sim 110 111 111 112 E 113 Ok? Porque essas atividades aí Já são para a gente revisar E já começar a encerrar Essa unidade 6 Provavelmente na próxima aula A gente já vai iniciar A unidade 7 Tá bom? Tia, minha net está muito Ih, você acabou de cortar Para mim agora Eu vou fazer uma chamada Aqui devagarzinho Vocês vão respondendo Para mim por gentileza Vamos lá Ana Bárbara Presente Aqui Deixa eu sair daqui Ana Bárbara Ok Ana Clara Aqui Ok Arthur Presente Deixa eu abrir o chat Aqui Tem pessoal que responde no chat Arthur Breno Breno está aí, gente? Breno Carol Carol está aí, né? Carol falou comigo Ok Daniel 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 Ele acabou de falar Que internete Ah, foi ele que falou Foi o Daniel O que que eu sou Botar aqui Presença para ele Não tem problema nenhum Diana Não está Diana Não está Obrigada Ellen Também não Também não Não tem não Obrigada Gabriel Cabral Gabriel Cabral Aqui, tia Ok Gabriel Maurício Não vem Gabriel Ribeiro Presente Ok Gabriel Soares Está aí Ok Júlia A Rebeca também está aí Júlia Não Tati Não está Obrigada João Gabriel Também não Também não João Pedro João Pedro está aí Estou vendo ali O nome dele João Pedro E Andrade Machado Ele colocou no chat Ah, tá, eu vi ali José está aí Presente Júlia de Lima Tchau, tia Tchau, amor Presente, tia Júlia de Lima Ok Júlia da Costa Não está Não está Júlia Silveira Também não Júlia Silveira Também não Obrigada Camille 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 Presente, tia Ok Laís Laís Não está Não está Lucas Felipe Aqui Ok Pedro Lucas Pedro Lucas Pedro Lucas Tia, ele está aí Está aí? Está bom Ele está aí Pedro Vitor Pedro Vitor Não está Não está Não está Não está Rafael Lucien Ok Tia Ok Rafaela Presente Ok Rafaela Rebeca está aí Presente Renan 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 está aí também Renan está aí, né Sabrina Sabrina fala comigo no chat, né Ou estava Já saiu agora Sabrina está aí também Sabrina está aí Stephanie Presente Ok Tiago Tiago Vitória 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 Não Sim, eu estou aqui Minha internet tinha caído Está bom, amor Deixa eu botar presença para você Yasmin Resende Estou vendo ali Resende Igor Silva Não está Não está Não está não Ok Meus amores Vou sair devagarzinho Tá bom Fiquem com Deus Tenham um ótimo dia de aula E uma semana abençoada Ok A gente se vê semana Gabriela Bye bye Não deixe de fazer Não deixe de fazer Beijo grande Fiquem com Deus Beijo grande Bye bye Beijo Oi, oi Oi, alguém me chamou Alguém me chamou? Alguém me chamou?